Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região pela TV e também para o Brasil e para o Mundo pela Internet nesse debate entre os candidatos da Prefeitura de Arassatuba, em parceria com o portal SBTinterior.com e também com o Tela 2. Veja as regras deste terceiro bloco. O candidato terá 30 segundos para formular a pergunta. A resposta será de 1 minuto e meio. A réplica e a tréplica terão 45 segundos. Nenhum candidato poderá ser perguntado mais de uma vez. O tema da pergunta será definido por sorteio e a ordem dos candidatos que perguntam será inversa à do bloco anterior. Dessa forma, então, quem é o primeiro a fazer a pergunta e já se dirige ao nosso palco é o candidato doutor Felipe Fornari. Candidato, qual será a pessoa que vai responder a sua pergunta? Domingos Andorfato. Candidato Domingos Andorfato, a temática será a seguinte. A pergunta tem que ser sobre geração de empregos. Pergunta em 30 segundos. Candidato, seu tempo está valendo? Domingos, com essa pandemia, nós vimos a necessidade de ter um gestor público que se preocupe com as pessoas. O que a gente percebeu hoje, aliás, esse ano, é que o prefeito fechou os olhos para a população e só seguiu as ordens do governador. O que o senhor pretende fazer pelo emprego em Aracatuba? Um minuto e meio de resposta, candidato. Doutor Fornari, a geração de empregos não é fácil. Gerar empregos é dificílimo. Nós, eleitos ao assumir a prefeitura, nós temos um projeto de nos dirigirmos até a Fiesp e lá, junto à direção da Fiesp, dizer a eles o que Aracatuba tem a oferecer àqueles empresários que estão lá na Grande São Paulo, em São Paulo, sujeito àquele aperto, àquela poluição. E nós vamos dizer para eles, Aracatuba tem a Marchal Rondon duplicada, Aracatuba tem o Tietê Navegável, Aracatuba tem um aeroporto a nível internacional, Aracatuba é uma cidade tão gostosa de se viver, por que vocês não fazem uma descentralização, levando indústrias para a nossa cidade? E mais, eu já estou em contato com um grande empresário em Minas Gerais, Gilmar Aguinello, aqui de Aracatuba, ele é dono da Tubo Minas, uma empresa fantástica lá em Minas Gerais. Já convidei ele para vir aqui, ele falou, Androfato, eu preciso de um terreno de 11 mil metros quadrados, eu tenho um terreno aqui em Minas, ao lado do aeroporto de Confins, de 11 mil metros, mas eu que sou de Aracatuba, eu quero instalar uma indústria aí em Aracatuba, e vou gerar mais de 500 empregos, porque eu vou fazer a minha empresa grandiosa em Aracatuba. Você sendo eleito, entre em contato comigo, que nós vamos decidir sobre esse terreno. Ok, candidato, seu tempo chegou ao fim, réplica de 45 segundos, candidato Filipe Fornari. Dominguinhos, eu quero ser prefeito de Aracatuba para governar para todos. O que a gente vê aqui é um prefeito que só direciona para os ricos, e o outro candidato que só direciona para os pobres. Nós não, nós vamos direcionar para Aracatuba. A partir do dia 1º de janeiro, nós seremos Aracatuba. E já em 1º de janeiro, nós vamos fazer a frente de trabalho, que já empregos diretos para a população mais carente, que mais necessita. Vamos fazer a cidade digital, mais uma vez, que será um complexo de empresas na área de tecnologia, que servirá de exemplo para as outras empresas, em parceria com o Sistema S. Sebrae, Senai, dará subsídios e capacitação a esses empreendedores, e a Prefeitura dará investimentos para essas empresas. Candidato Domingos Andorfato, 45 segundos para a sua tréplica. Primeiro, doutor Filipe, nós temos que fazer com que o nosso parque industrial, ele possa ter condições de empresas se instalarem lá. Ele está muito, está praticamente abandonado, aquele parque industrial. E essas micros e pequenas empresas que existem centenas aqui em Aracatuba, nós precisamos fazer com que elas sejam beneficiadas com financiamentos, com a Prefeitura ajudando no que for possível, porque essas micros e pequenas empresas que são geradoras de emprego. E além disso, como falei para você, nós temos que fazer um trabalho junto à Fiesp, com a direção da Fiesp, no sentido de convencê-los a mandar empresas para o interior, empresas para o interior. Ok, candidato, seu tempo chegou ao fim. Na sequência, quem vai fazer aqui a pergunta será o candidato Sebastião Júnior, respeitando a ordem inversa do bloco anterior. Candidato, para quem o senhor vai dirigir a sua pergunta? Dilador Borges. Candidato Dilador Borges. Então, a temática da pergunta é definida por sorteio, que eu faço aqui agora e mostro para vocês que estão em casa, e estão em casa. Combate à corrupção é o tema desta pergunta agora do candidato Sebastião Júnior para o candidato Dilador Borges. 30 segundos para a pergunta. Dilador Borges. Infelizmente, Arasatuba tem aparecido nas páginas policiais e inclusive até chegou no programa Fantástico, de forma muito negativa. Eu queria saber de você por que a senhora Maria Cristina, secretária de Assistência Social, foi exonerada, e qual é o nome da atual secretária de Assistência Social do município de Arasatuba? Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Sebastião Júnior, primeiro a Maria Cristina não foi exonerada. Aqui tem umas contradições. Agora há pouco o candidato anterior falou que a Edna é que deixou a herança para ele. Só que a Edna ficou lá no tempo dela e não teve conta rejeitada. Vamos lá. A Maria Cristina não foi exonerada. Ela pediu a exoneração para dar liberdade e isonomia para a investigação. E a investigação está em curso. Só que até agora não me mostraram aonde teve desvio. Por que fazer condenação pela imprensa, por interesse de candidato, é muito fácil. Porque a condenação judicial, está aqui, do Ministério Público, até agora não. Ele não tem desvio. Então eu estou muito tranquilo nessa questão. Não teve desvio na investigação da PF. E nós vamos continuar trabalhando na assistência. A secretária atual é Suzeli Denis de Oliveira. É uma pessoa respeitada, correta e que faz o trabalho social. Da onde temos lá mais de 50 mil pessoas assistidas. Temos o Viva Leite, o Bolsa Família, o Cadastro Único. E nós cuidamos da população como ela merece ser tratada. Sebastião Júnior, a réplica do senhor tem 45 segundos. No dia 13 de agosto do ano passado, a Aracetuba foi surpreendida com viaturas da Polícia Federal na porta da Prefeitura. Mais de 15 assessores do atual prefeito foram conduzidos até a sede da Polícia Federal para prestar depoimento. A senhora Maria Cristina, agora, segundo o relatório da Polícia Federal, aparece como indiciada. E no jornal, o jornal liberal, inclusive, há diálogos, publicação do diário Jornal Liberal, entre o prefeito e um possível senhor, a quem ele atribuiu o nome de líder ou de chefe. Quem é o chefe lá no... o mestre com quem o senhor dialogava lá? O seu tempo chegou ao fim, candidato. O candidato Tidador Borges, 45 segundos para a sua réplica. Olha, essa questão de mestre eu trato com todo mundo. Onde eu vou sair na rua pedindo voto, fazendo campanha, eu trato. Mas não é essa questão. Precisa mostrar aonde está o desvio. Porque a polícia, a investigar, não vejo nada de mais. Assim que eu assumi, a Polícia Federal esteve lá, pegando, recolhendo o documento da sua administração, que você fez parte, tinha cargo de confiança, de 15 mil reais. Mais do que o meu secretário ganha hoje. Então, não é por aí. Por isso, gente, presta atenção nas demagogias e nas falsas promessas. Nós vamos continuar trabalhando com vocês, cuidar da saúde, do emprego, da segurança, da educação. É assim que nós vamos tratar. Ok, candidato. Seu tempo chegou ao fim. Na sequência, quem participa aqui do nosso debate e faz a pergunta, respeitando a regra do bloco anterior, a ordem inversa, candidato, reverendo Paulo. Então, já pode se dirigir aqui ao nosso púlpito. Candidato, para quem o senhor dirige a pergunta? Sebastião. Sebastião Júnior. Então, o candidato pode voltar aí para o nosso púlpito. A pergunta é temática neste bloco. Então, vamos selecionar aqui, fazer o sorteio da resposta. A pergunta deverá seguir o tema de cuidados com idosos. Candidato, reverendo Paulo, 30 segundos para a sua pergunta. Sebastião, a nossa população está envelhecendo, está mudando a pirâmide social. É muito importante essa visão em relação ao idoso. Aqui nós não temos um conselho municipal do idoso. O que você pretende fazer em sua administração? Candidato, um minuto e meio para a sua resposta. Sebastião Júnior é o candidato dos pobres, o candidato da periferia, o candidato das pessoas dos mais vulneráveis. Eu quero dizer que foi na gestão do PT que nós iniciamos o CCI, lá no Jardim Arco-Íris. Foi uma possibilidade grande. O CCI é centro de convivência do idoso. Uma opção importante para aquele idoso que não ficar sozinho em casa, ele poder ir para um local onde ele tem entretenimento, ele tem terapias alternativas, ele participa de diversas atividades. E a nossa intenção, é o modelo que deu certo, a nossa intenção, claro, é ampliá-lo. Foi na nossa gestão também do PT na cidade que um projeto muito importante aqui da cidade que atua e faz um trabalho importante com os idosos, que é o projeto Bem-Estar, se iniciou. Ainda era muito incipiente quando nós chegamos, fizemos bastante incentivo para que ele conseguisse a sua autonomia, abriu diversos grupos e hoje é um projeto que faz sucesso na cidade, o projeto Bem-Estar. E nós também pretendemos no nosso governo ampliar ações como essa, porque o idoso não pode ser aquele idoso estático, ele tem que ser um idoso atuante, um idoso com vivacidade. E o projeto Bem-Estar proporcionou isso aos idosos da nossa cidade. Irem para as praças públicas. Hoje, infelizmente, as praças públicas estão mal cuidadas pela população. Então, é claro que o projeto Bem-Estar tem dificuldade de fazer as suas atividades porque as praças públicas estão todas abandonadas. Mas nós vamos cuidar das praças para que os idosos possam desenvolver suas atividades, retomar a sua juventude e servir de exemplo para a nossa população. Mas eu reafirmo aqui o meu compromisso. Sebastião Júnior é o candidato dos pobres e da periferia. Ok, candidato, seu tempo chegou ao fim. Candidato, o reverendo Paulo, réplica de 45 segundos. Seu tempo começa agora. De fato, é muito importante cuidar bem dos nossos idosos. Nosso plano também é a renovação das praças e todos os ambientes de convívio da população mais idosa. Também nós temos que observar em relação aos idosos abandonados, as dificuldades que os asilos estão tendo agora para sobreviver. Também aqui na nossa cidade, apesar de um número tão grande de idosos, não temos, por exemplo, uma casa a dia. Acho que está na hora de começar esse debate na cidade. Porque existe uma população idosa que precisa ser cuidada. Já existem várias cuidadoras. É preciso dar formação para essas cuidadoras, capacitação também. Porque isso também é uma importante forma de emprego. Candidato Sebastião Júnior, réplica de 45 segundos. Você sabe que a assistência social do município está abandonada. Eu lamento, porque uma das primeiras coisas que a atual administração fez, por exemplo, para aquele idoso ou para aquelas pessoas que necessitavam de se recorrer às fraldas geriátricas, isso foi cortado na administração. Na gestão do PT, a gente fornecia em grande quantidade. Porque a gente sabe que isso é um benefício importante para o idoso que está passando por uma comodidade difícil. Então, no nosso governo, a partir de 1º de janeiro, os idosos passarão a ter o melhor tratamento. Com praças adequadas, com projeto bem-estar com mais grupos. Hoje possui em torno de 30 grupos. Nós vamos aumentar a quantidade de grupos. E vamos também construir novo CCI, Centro de Convivência do Idoso. Quem agradece a participação dos dois candidatos. Na sequência, quem se dirige aqui ao nosso palco é o candidato Cido Saraiva, que fará a pergunta de acordo com a regra do bloco, que prevê a ordem dos candidatos reversa ao bloco anterior. Enquanto ele se dirige, eu quero lembrar que esse programa também é transmitido em parceria com o portal de notícias, sbtinterior.com e também com tela2.com.br, nossa plataforma de conteúdo na internet. Para quem o senhor faz a sua pergunta, candidato? Pergunta para o doutor Felipe. O doutor Felipe Fornari, então, será perguntado pelo candidato Cido Saraiva com o tema que eu sorteio para vocês que estão me acompanhando em casa agora. O tema da pergunta é meio ambiente. Candidato, 30 segundos para a sua pergunta. Doutor Felipe, nosso município hoje está deixando um pouco a desejar sobre a situação do meio ambiente. O que o senhor faria no seu governo? Candidato Felipe Fornari, um minuto e meio para a sua resposta. Obrigado pela pergunta, Cido. Em primeiro lugar, a gente precisa averiguar com ONGs, com as associações, qual é a defasagem da parte do meio ambiente em relação às árvores em Aracatuba. É como o Dominguinhos falou, nossa meta é no mínimo 100 mil árvores plantadas até o final do nosso mandato. Vamos revitalizar as praças públicas, colocar árvores nesses locais. Esses dias a gente percorreu o calçadão, a gente viu o quão quente é o calçadão. Não tem árvores e alguns pontos como a Marechal, a Marechal, a Marcílio Dias, a gente vê que não tem árvores. E nós sabemos que com árvores a gente consegue melhorar o clima, a temperatura, diminuir as doenças respiratórias, que a gente teve um período de estiagem muito longo, de seca. E como aumentou no consultório as crianças com falta de ar, com asma, com bronquite. Então você vê o quão é importante o meio ambiente para a nossa cidade, para melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde da população. E elas vão conseguir melhorar o seu emprego. Então pessoal, revitalização, apoio com as ONGs que já estão aí, e vamos reflorestar a Arassatuba. Candidato Cidussaraiva, a réplica do senhor tem duração de 45 segundos. Eu tive a oportunidade de visitar ali ao lado zoológico, o pessoal das árvores, aonde que nós podemos dizer, é necessário o nosso clima que nós vivemos hoje, a implantação, plantar as árvores. Mas quando eu falo na plantação, é se dedicar, é chamar a população para o fim de semana para fazer parte dessa dedicação. É quando você se dedica de uma forma para colher aquilo que é de melhor para o futuro. Porque hoje somos nós, e amanhã, que são seus filhos e seus netos. Eu tenho um projeto, aonde foi aprovado na Câmara, só ficou no papel, porque a administração não teve interesse, que aquele senhor, aquela senhora, que mora próximo a uma praça... Obrigado, candidato. O seu tempo chegou ao fim. Na sequência, candidato Filipe Fornari, réplica de 45 segundos. Cido, hoje em dia, no governo e na gestão atual, nós não temos um programa realmente com o bem ambiente. Nós estivemos lá também, junto ao Clube da Árvore, e já conversamos com o pessoal, e vamos sim fazer a revitalização, principalmente das praças que estão esquecidas há muito tempo. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um programa, chama Programa Município Verde, em que vem recursos, vem maquinários para 100 principais cidades. E Aracatuba nunca esteve dentre essas 100 cidades. A nossa meta é colocar Aracatuba entre as 100 melhores para atrair investimentos e recursos que tanto carecem em nosso município. Tá certo. Agradeço aos dois candidatos. Na sequência, seguindo a nossa ordem de perguntas, candidato Domingos Andorfato pode se dirigir aqui ao nosso púlpito. Candidato, o senhor tem as duas opções. Candidato Reverendo Paulo ou então Cido Saraiva? Quem o senhor quer escolher? Eu escolho o Cido Saraiva. Candidato Cido Saraiva, então, será questionado pelo candidato Domingos Andorfato. Vou sortear o tema desta pergunta deste bloco. Cultura e lazer é o tema da pergunta, candidato. 30 segundos. Cido, no seu programa de governo, o que você traz para Aracatuba na área da cultura? Um minuto e meio, candidato, para sua resposta. Doutor Domingos, nós temos uma preocupação muito grande. A cultura do nosso município foi cortada, foi tirada, que normalmente era um lazer que a família tinha para poder se encontrar. E ainda mais, quando falamos na cultura, é aquela cultura que leva para o bairro. Porque é aquela família que, às vezes, aquela criança, aquele jovem que está ali, e não tem a oportunidade de ter o lazer. E aquela cultura é justamente para poder melhorar. É o esporte, é um lazer onde ela possa ter a oportunidade de se divertir. Mas, infelizmente, essa administração tirou. Isso que eu quero dizer. E outra coisa, a cultura não tem nem na sala de aula. Não leva a cultura para dentro da sala de aula. Essa preocupação é grande. O que nós queremos, de melhor, valorizar o que nós temos que valorizar, os que estão aqui, no nosso município. Essa é a preocupação que nós temos que ter, justamente para poder achar o meio de achar aquele profissional, aquele que se diverte, aquele que faz uma mágica, aquele que põe a criança para poder dar uma risada, ver o sorriso dela, a felicidade. Isso, sim, e é onde que interage juntamente com toda a família. Esse é o mais importante para o nosso município, a cultura, que, infelizmente, está esquecida no nosso município. Candidato Domingos Andorfato, o senhor tem 45 segundos para réplicar. Muito bem. Ocido, na nossa anterior administração 93 e 96, nós tivemos o cuidado de, quando nós retiramos a linha férrea e fizemos a grande avenida, a Avenida Zaraçaz, nós tivemos o cuidado de manter todo aquele conjunto de obras históricas no centro de Arrasatuba. E, entre essas obras, nós tivemos o cuidado de, a antiga oficina da Rede Ferroviária Federal, fazer um centro cultural que está caindo. Também, aquela casa que era a casa dos engenheiros, nós restauramos ela e montamos ali o Museu Marachão Rondão, que também está caindo. Então, a área cultural em Arrasatuba, ela necessita de uma atenção especial. Está certo, candidato. Obrigado pela sua participação. Agora, candidato, o Silvio Saraiva, réplica, de 45 segundos. Doutor Domingos, o senhor citou uma coisa muito importante. O senhor vê o prédio da cultura, que a administração prometeu que ali ia ter de tudo. ia ter, principalmente, aquelas pessoas onde tem um teatro, onde teria 200 pessoas para poder ver, curtir e ver a realidade. É só pegar hoje e ir lá e ver como é que se encontra. Um prédio abandonado, todo caindo e destelhado. É isso que a cultura, que nós íamos ver, se você entra dentro e tem o direito de olhar para o céu? Não é isso que nós esperávamos dessa administração. Pensei que ele ia poder tomar conta melhor da nossa população, principalmente na cultura. Obrigado, candidato. Chegou ao fim o seu tempo. Na sequência, seguindo a nossa ordem de perguntas, o candidato Dilador Borges, obrigatoriamente, tem que perguntar para o candidato Reverendo Paulo. Enquanto eles se dirigem aqui ao nosso palco, eu quero registrar o seguinte. A equipe do candidato Dilador Borges pediu direito de resposta em uma fala do candidato Sebastião Júnior, no momento em que ele ali debatia com o candidato Reverendo Paulo. A nossa equipe de direção do programa, que também conta com membros da OAB Arassatuba, não acatou esse pedido de direito de resposta, afinal, não ofende a honra do candidato Dilador Borges. Então, candidato Dilador Borges, a sua pergunta será para o candidato Reverendo Paulo, com o tema, que é o último aqui da nossa listagem, o tema de saúde mental. O senhor tem 30 segundos para formular a sua pergunta. Reverendo Paulo, o que traz para o seu plano de governo sobre a saúde mental? Candidato Reverendo Paulo, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Bom, nós temos um capítulo aqui específico em relação à saúde mental, que é a revitalização da questão dos CAPs, da atuação dos CAPs. Eu tenho que buscar aqui para ficar mais fácil. Mais atenção em relação à saúde mental. Achei. Revitalização dos CAPs, valorização dos profissionais, dialogando com as outras secretarias, e principalmente visando a reinserção das pessoas na sociedade, principalmente nessa questão dos dependentes químicos, ações intersectoriais integradas na área da assistência social, direitos humanos, saúde, trabalho, uma construção de serviços para atendimento aos usuários, sob a ótica da redução de danos. A criação do Programa Municipal de Redução de Danos para atender as diretrizes do Ministério da Saúde, na portaria 1.208, barra 2005, que prevê essa diminuição dos fatores de vulnerabilidade, como diretriz de reinserção social, principalmente nessa questão da prevenção do uso de drogas, oferta de moradia e emprego, disponibilização de atenção integral à saúde, e o fortalecimento da rede social para reinserir essas pessoas na sociedade, incentivando a participação da sociedade no apoio a todas essas pessoas. Candidato Odilador Borges, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Quando nós chegamos no governo em 2017, com o fechamento do Benedita Fernandes, esse pessoal estava desassistido. Muitos tentavam ir para Penapes, ir para outras cidades, porque não tinham. Nós logo no início do nosso governo, nós já inauguramos ali o CAPSI no mês de março, para dar assistência, assistir essas pessoas que ficavam perdidas, sem assistência, e é isso que nós precisamos ter, essa sensibilidade com as pessoas da saúde, principalmente essas questões especiais, como é a doença mental. Tá certo, candidato. Agora, candidato Reverendo Paulo, 45 segundos para a réplica. Candidato Odilador, essa questão do CAPSI, da saúde mental, é sempre algo bastante difícil. Eu trabalhei numa ONG em São Paulo, nós atendíamos 9 mil pessoas por mês, e tínhamos atendimento do CAPSI também. O senhor falou, inclusive, da última vez, que foram 90 mil atendimentos. Só esta ONG em que eu trabalhava fazia 108 mil atendimentos por ano, não 90 mil em 4 anos. Mas eu te pergunto porque recentemente houve matéria em jornal em relação a essa deficiência, em relação ao atendimento da saúde mental no município. Agradeço a participação dos dois candidatos. Para você que está em casa acompanhando a gente pela TV ou então pela internet, você está acompanhando o debate entre os candidatos da Prefeitura de Aracatuba, uma parceria entre o SBT, o tela2.com.br, e também o nosso portal de notícias, sbtinterior.com. A gente faz um rápido intervalo no próximo bloco, os confrontos diretos continuam. Afinal, esse é o nosso objetivo, que candidatos fiquem frente a frente para trazer informações, propostas de ideias, e você acompanha tudo direto aqui na tela do SBT. Intervalo é bem rapidinho, fica com a gente. Eleições 2020 na tela do SBT.